Tchau Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar o vento na pista, só no modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ter 25 a roubo, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ter 25 a roubo, o meu cavalo é testado Vai, vai vaqueiro Composição Tiago Nobre, que o chefão no repertório do Diniz Simbora toda, abra o grava aí papai Tchau Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Deixar a bota, explora e também minha cela Usar tênis bermuda, dizem cinto sem fivela Mas quando eu penso em vaquejada e derruba a boi Esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, só no modo capa louca Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ter 25 a roubo, o meu cavalo é testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ter 25 a roubo, o meu cavalo é testado Simbora Timba, DMX Criativo Segurando no mix BWS Estúdio Chama na bota papai, isso é Fábio Diniz A pegada das vaquejadas no Brasil Tchau Simbora Cleone, abre o som do paredão Ecos A marca que veste o Fábio Diniz É a marca, hein? Vai!